Música Direto dos melhores clubes do mundo Barcelona, Ibiza, Londres, Rio, Cancun, Buenos Aires Música Mancon Ezo, residente da Terraza, Barcelona Sábado, 11 de fevereiro, na mansão Um set especial com o melhor da House Music Com o top de Jim Ico Izo Garanta seu convite antecipado, camarotes limitados Informações e reservas, 33279898 Sábado, 11 de fevereiro, Jim Ico Izo Na mansão